Eu sei que deve ser difícil para o senhor ouvir falar na Joyce, seu Assunção. Mas eu estou vendo o sofrimento dela e... Eu fico pensando se eu não posso ajudar de alguma forma. Olha, eu não quero parecer intrometido, não. Mas eu não acho que seja legal também me omitir. Eu sou de outra geração, eu não sou pai. Mas eu imagino que... Que lá no fundo, todo mundo sente as coisas mais ou menos iguais. E eu não consigo acreditar que um pai deixe de amar uma filha assim, de repente. Por mais magoado que ele esteja. Você é um molecote ainda. Não sabe nada da vida. Eu estou só começando a minha vida, eu sei. Talvez eu tenha uma visão romântica das coisas. Mas o senhor já teve a minha idade, deve entender o que eu estou falando. A gente acha que pode mudar o mundo ou que pelo menos tem que tentar fazer alguma coisa. Isso é uma coisa bonita da juventude. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu só vim pedir para o senhor procurar entender um pouco a Joyce. Isso aqui é amigo de verdade. Amigo, Simbão? Ah, peraí, não me faça aí. Você é mais um coitado, um panaca que essa menina está tentando enrolar. Será que você não percebe? Olha aqui, garoto, eu vou te dar um conselho. Cai fora dessa. Pula fora desse barco porque é roubada. Eu estou te avisando. Eu não acho direito o senhor falar assim da Joyce. Ela é uma pessoa maravilhosa. Qualquer hora dessas, você vai ter uma surpresinha. Aí eu quero ver como é que vai ficar essa amizade de vocês. Oh, Assumpção, pega leve. Eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Deixa passar um ou dois meses que você vai entender. Vai entender, inclusive, que você está fazendo papel de bobo nessa história. Está se referindo à gravidez da Joyce. Ah, você está sabendo, então? Olha aí, o senhor viu isso? Ele está sabendo. Parabéns, garoto, pela sua perspicácia. Parabéns, porque aquilo ali, eu vou te falar, aquilo é uma mentirosa, não vale nada. Ela e a mãe dela também. Tá, engana todo mundo, não tem o mínimo escrúpulo para fazer dos outros idiota. Foi a Joyce que me falou da gravidez, o Assumpção, na primeira vez que a gente saiu juntos. Ela nunca quis me enganar, o Assumpção. E a minha admiração por ela aumentou muito depois disso. Ah, então você vai me desculpar, garoto, mas você não é só romântico, não. Porque namorar uma garota que está grávida de outro e achar que está tudo bem, é no mínimo burrice. A Joyce não é minha namorada. Ela não está em condições de namorar ninguém, a gente tem perfeita consciência disso. Eu sou só um amigo, eu já disse. Eu ajudo no que for preciso, mas como amigo, eu gosto de estar com ela. Tem gosto para tudo, Simval. Fala com ela, Sr. Assumpção, agora que já passou tanto tempo. Ouve a Joyce, olha para ela. Não foi o senhor mesmo que disse que quando a gente é jovem a gente não sabe nada? Então, ela está precisando assim de uma pessoa com a sua experiência. De um pai, alguém que mostre as coisas para ela, que oriente. Mesmo sofrendo como o senhor está sofrendo. Não dá em nada fingir que a Joyce está morta. Isso não vai resolver nada, nem para o senhor, nem para ela. Acabou? Bom, acabei. Então faz o seguinte, garoto, não perde mais o teu tempo, nem toma mais o meu tempo, tá? Eu só ouvi essas baboseiras, essas besteiras, todas que você me falou, em consideração ao meu amigo Xavier aqui, mas agora chega. E se você não for embora agora, quem vai sou eu. Não, não precisa. Eu já estou indo. Eu só vou te falar mais uma coisinha com a minha experiência. Não se mete mais na vida das pessoas, dos outros, porque senão você vai acabar se dando mal. Tá bom? Eu já fui jovem como você, sim. Já. Só que a minha geração é uma geração que tem muito claras noções de honra, de ética, de moral e de responsabilidade. Uma geração de muita atitude positiva e pouco papo furado. Mas eu não acho que... Você não tem que achar mais nada, você não tem que achar mais coisa nenhuma. Esquece que eu existo, garoto. Como eu esqueci que um dia eu tive uma filha. Essa filha para mim está morta. Eu não quero mais saber dela. Ela que se case com quem ela quiser, que namora quem ela quiser. Que fique grávida quanto ela puder. Ela que vá para o diabo que o carrega, para o raio que o parta, que não me interessa mais saber dessa menina. Eu acho que é melhor você ir agora, meu filho. Obrigado, seu Xavier. Desculpa aí. Nada, cara. Valeu. Uma amizade assim vale ouro. Uma amizade assim valeu. 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 Amém.